Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte, Fausto recebe coração e transplante é realizado com sucesso. Bom, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, realizou uma cirurgia de transplante do coração no início da tarde desse domingo, dia 27 de agosto de 2023, no hospital Albert Einstein. Segundo nota divulgada pelo hospital, o procedimento durou 2 horas e 30 minutos. O hospital Albert Einstein foi acionado pela central de transplante do estado de São Paulo durante a madrugada e realizou a avaliação de compatibilidade. O apresentador permanece internado na UTI, unidade de terapia intensiva para acompanhamento da adaptação do órgão. Gente, não vou nem ler mais essa matéria, eu já comentei no meu outro canal lá, já fiz essa matéria, já coloquei no meu outro canal. Eu acho um absurdo, né, só porque o cara é um cara famoso, é um apresentador de televisão, eu acho uma falta de respeito com o pobre, com aquele que já está há meses ou há anos, numa feira de espera, esperando um transplante do coração. Agora, só porque o cara é famoso, o cara foi internado faz duas semanas e já recebeu esse transplante, e as outras pessoas que já estavam na fila há anos, há meses, né, se esqueceram, porque é só porque são pobres, né, eu vi numa matéria, não sei o que estou dizendo, eu vi numa matéria que o Faustão estava disposto a comprar um coração. Olha só que absurdo, estava disposto de comprar um coração, quer dizer, que a vida se compra, e aquele que não tem condições de pagar um tratamento melhor, que não tem condições de comprar um coração, como dizem que o Faustão queria comprar, pra mim é só uma falta de respeito. Ele só fez esse transplante, ele só conseguiu realizar esse transplante, porque ele é famoso e rico, porque se fosse um pobre, eu tenho certeza que já tinha morrido na fila de espera, como muitos pobres morrem na fila de espera, esperando por um coração, por um fígado, né, por um rim. Agora o cara, quando é famoso, o cara, quando é rico, rapidinho eles arrumam, ó. É brincadeira, isso é Brasil, né, isso é Brasil, tá bom, vai, e você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do canal Becker Hall e da Vovó Benta, e até mais.